A segunda parte do capítulo 18 do livro Grande Conflito nos fala também de algo importante que o cristão precisa fazer, que é levar a mensagem da profecia aos outros. E o texto de hoje nos fala o seguinte. Conta Miller. E ser responsável pela morte dele. Percebe a seriedade quando a gente não cumpre a nossa parte em conhecer a profecia e levar esta mensagem para que outros não percam a salvação? Deus espera isso de cada um de nós. Que Deus abençoe você nesse dia. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto